O jornalista pantaneiro Paulo Cruz, com 26 anos de indústria automotiva, é da trilha e do ar. O Paulo fez parte do Esquadrão da Força Aérea, especializado em busca e salvamento, chefe de comunicação da Base Aérea de Campo Grande e agora, depois de um pouso em terra, acelera forte no Auto News do SBT e CEBN Motors. Fala meu amigo, que privilégio mais uma vez estar aqui com vocês. E a minha história dessa pegadinha automotiva aconteceu lá em 2012 e faz parte da minha história, da minha carreira como jornalista e especializado em automóveis. Bom, naquele ano, em janeiro, a gente foi lá para o Salão de Detroit, aquele evento bacana, muitas novidades sendo apresentadas, mas uma chamou a atenção de todo mundo, principalmente pela possibilidade de chegar ao Brasil. Eu estou falando do Hyundai Veloster, que chegava com um estilão bem esportivo, a marca falava que tinha sido inspirado nas motos de competição, um carro diferente. Tinha três portas, duas do lado do carona e só uma do lado do motorista, um estilão realmente bonito. Ficou aquele burburinho, né? Puxa, esse carro vai para o Brasil. Eis que no meio daquele ano, no mesmo ano de 2012, o carro é anunciado para o Brasil. Ia custar em torno de R$ 87 mil, versões mais completas, que vinham com teto solar, roda de 18 polegadas, um modelo bem bacana. Eu, sinceramente, fiquei empolgado, né? Por tudo que ele prometia entregar. Motor de 140 cavalos, com injeção direta de combustível e um desempenho bacana, que fazia jus ao seu estilo. Alex, eis que quando ele chega no Brasil, decepção, pegadinha. Veio com motor de 128 cavalos, com injeção indireta de combustível. Levava aí eternos 12,8 segundos para chegar aos 100 km por hora, ou seja, números muito acanhados. Isso fez com que aquelas pessoas que correram para comprar o carro, inclusive entrassem com processo contra a montadora. Olha só. E a Hyundai teve que indenizar alguns clientes, devolver o dinheiro e ainda pagar uma grana. Indenização de danos morais, que as pessoas realmente se sentiram enganadas. Ficou tão ruim que o carro ganhou o apelido de devagaroste e, dois anos depois, sumiu do Brasil. Parou de ser importado e esse Alex, para mim, foi um dos micos, uma das pegadinhas da indústria que marcaram a nossa vida. Valeu! Imagina agora aquele cara que você pode ligar a qualquer hora e tirar qualquer tipo de dúvida sobre mecânica automotiva. Uma verdadeira enciclopédia do setor que esbanja conhecimento e humildade. Tarcísio Dias, da Mecânica Online, fecha agora esse nosso especial do 1º de abril com as melhores mentiras da indústria automotiva. Com o aumento das fake news na era da internet, algumas lendas sobre automóveis persistem ao longo dos anos, podendo prejudicar a manutenção e, principalmente, a segurança dos veículos. Por isso, Alex, vamos aproveitar para desvendar as principais mentiras sobre mecânica para manter o motorista bem informado e, principalmente, evitar possíveis danos ao veículo. Colocar aditivo no óleo é como jogar dinheiro fora. Os lubrificantes já possuem as substâncias necessárias para sua eficácia e aditivos podem causar reações químicas prejudiciais ao motor, comprometendo peças e aumentando o consumo de combustível. Contrariando a crença popular, motores 3 cilindros e turbo foram projetados para reduzir atrito, peso e consumo. São modernos e avançados, oferecendo desempenho eficiente. Práticas antigas não se aplicam a veículos modernos. Acelerar antes de parar não auxilia a lubrificação. Pelo contrário, pode causar danos e aumentar o consumo de combustível. Dispositivos como os chips, que prometem reduzir o consumo, são falsos. Não há comprovação na indústria automotiva de sua eficácia. Eles podem, inclusive, comprometer peças e resultar em despesas adicionais. E não tem essa de revezar o combustível em carros flex. Os motores flex são projetados para reconhecer qualquer proporção de etanol e gasolina, sem prejudicar o sistema. E não precisa esperar uma viagem para fazer a revisão do seu veículo. Todos os veículos possuem um plano de manutenção especificado do manual, que deve ser seguido de forma regular, por questões de segurança. E a segurança sempre em primeiro lugar. Nada de descer ladeiras com o veículo em ponto morto, querendo economizar combustível. Na verdade, os veículos com injeção eletrônica consomem mais quando estão em ponto morto. Retirar o catalisador não melhora o desempenho. Apenas aumenta a emissão de poluentes, comprometendo o meio ambiente. E ainda pode causar danos no funcionamento do veículo. As suspensões dos carros são preparadas para passar em lombadas. Passar na diagonal, como algumas pessoas recomendam, pode prejudicar alguns elementos do sistema de suspensão, inclusive os amortecedores. E essa prática de aquecer o motor em dias frios não é mais necessária em carros com injeção eletrônica, graças à lubrificação do sistema e à dosagem da mistura de ar e combustível, que já estão programadas automaticamente para a próxima partida. E apesar do 1 de abril ser o dia da mentira, depois dessa matéria, você não será mais enganado por ninguém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.